Então, se há uma semelhança entre infantilização, uma relação entre infantilização e o que está acontecendo com o filme da Barbie, acho que dá quase para dizer que é uma resposta matemática, apesar que não existem respostas matemáticas em comportamento humano, mas acho que dá para dizer que sim. A infantilização, em relação ao cinema em geral, vem acontecendo, principalmente cinema americano, que tem ficado bem estúpido, já vem acontecendo há algum tempo. Primeiro, essa concentração em geral em filmes de super-heróis, inclusive porque o cinema ficou muito caro, o super-herói dá retorno, e se dá retorno é porque as pessoas vão, se elas vão, inclusive adultos, é porque elas são meio bobas. Então, acho que a infantilização já vinha nesse sentido aparecendo. O caso da Barbie, além da gigantesca campanha de marketing que foi feita em cima da Barbie, da marca, da boneca, tem o elemento da própria Margot Robin, que é uma rising star em Hollywood, que vem avançando na carreira, sem dúvida nenhuma, fez papéis importantes. Foi a estrela do Babilônia, foi a Sharon Tate do Era Uma Vez em Hollywood, dois filmes importantes dos últimos tempos. Tem esse fato, tem um outro fato, que a personagem da Barbie, assim como o filme acaba mostrando, é uma personagem que serve para um discurso feminista meio enviesado, como o filme acaba mostrando isso também. Então, você tem vários elementos, além, é claro, de que é uma boneca super famosa, que você tem toda uma população de meninas, que agora não são mais meninas, mas que brincaram com Barbie, e que tem uma relação com a boneca, que sempre foi uma boneca cara para a maior parte da população, e altamente identificada como se você tem a Barbie, então você está bem. É uma referência, assim, fazendo uma analogia grosseira, mais ou menos como se você tem iPhone e você está bem. Então, você tem vários elementos em jogo para produzir um fenômeno como esse. Mas, ainda assim, com tudo isso, a coisa de você ter adultos, inclusive até alguns homens, vestidos de rosa, enchendo o cinema para assistir a Barbie, é, acho que, do ponto de vista social, sociológico, psicossocial, não há dúvida que é a infantilização generalizada que atravessa o mundo contemporâneo, e, às vezes, sabe, eu não sei se a gente ficou infantilizado, talvez a grande massa da população que não aparecia e não falava sempre foi meio besta e agora aparece. O capitalismo conseguiu atingir um nicho gigantesco, que é um nicho de gente adulta, infantilizada e boba, e, com isso, explodiu. E tem um elemento que não tem nada a ver, mas tem a ver, que é também esse fenômeno paralelo, que é o sucesso do filme Oppenheimer. Nos Estados Unidos, inclusive, falam de Barbie Heimer, quer dizer, o filme Oppenheimer também explodiu, inclusive, no Brasil, com uma temática muito longe do senso comum. Quem sabe quem foi o Oppenheimer? Quem, hoje em dia, pensa na bomba atômica? Então, falam que teria a ver com o medo da inteligência artificial, mas eu acho que é forçação de barra de inteligentinho isso. Eu acho que a bomba atômica, naquele momento, era uma coisa muito mais importante. Então, ninguém consegue, tampouco, explicar, afinal de contas, porque tanta gente está indo ver Oppenheimer e bombou as sessões, inclusive no Brasil, que, se nos Estados Unidos não se sabe, quanto mais aqui quem foi o Oppenheimer. Então, de repente, há uma histeria geral assim, as pessoas lembraram que existe cinema, né? E o fato da Barbie ter bombado está ajudando a bombar outros filmes, no caso, um filme de quase três horas, sério pra cacete, muito longe de ser uma diversão, e que as pessoas estão correndo e indo assistir, não só aqui, também nos Estados Unidos, né? Mas o caso da Barbie, sem dúvida, é o nicho gigantesco em massa de gente boba que veste rosa como se fosse uma espécie de totem. É isso aí. O que é isso aí? 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 O que é isso aí?